O que é que o senhor fizesse uma avaliação dos protestos de ontem? O que é que muda na política? Veja, os recados ontem foram muito claros. A sociedade pernambucana e brasileira colocou nas ruas sua insatisfação com a forma que o Brasil está sendo governado, com a forma que as políticas públicas estão sendo tratadas, a forma que as instituições estão trabalhando. Isso é um recado muito claro, muito atual, de que precisamos ter medidas urgentes e resoluções urgentes também dessas questões que estão se arrastando há muito tempo. O Brasil parou em 2015 com desemprego, com inflação, com uma recessão que há muitos anos não se via. Começamos em 2016 com um prognóstico muito ruim em termos de recessão também. O desemprego continua presente e o país parado. Então a população quer, como nós também queremos, que o Brasil volte a funcionar, volte a dar resultados, volte a fazer serviços, entregar serviços públicos de qualidade à população. E o recado de ontem foi muito claro nesse sentido. É preciso que todas as instituições que foram e estão sendo demandadas, elas deem respostas rápidas, resolvam logo essas questões, porque ela é fundamental para que o Brasil volte a crescer, a se desenvolver e a gerar emprego.